Olá, pessoas amadas! Eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e vim falar com vocês hoje sobre o apego, sobre a dependência emocional. É muito comum, principalmente nessa época do ano, que as pessoas me procurem para pedir um floral que faça com que ela desapegue. É muito comum a pessoa procurar terapia floral quando ela sente a dor. O doutor Bah dizia que a gente tem que tratar as nossas dores que estão na superfície do lago, e a partir daí a gente começa a abrir as nossas emoções até chegar na causa. Então, não tem um floral para apego, não tem um floral para dependência emocional. A gente precisa entender o que está causando isso, partindo do princípio que cada pessoa é única no seu jeito de agir e pensar. Pensa comigo, lá na infância, de acordo com alguns estudiosos psiquiatras evolucionistas, eles dizem que a criança, os seus progenitores têm que trazer o que? Segurança, proteção, aconchego. Agora imagine quando isso não acontece, quando acontece uma ruptura, quando o progenitor que tem que dar segurança, aconchego, judia, abandona, abusa. Adultos que passaram por essa ruptura podem sentir sim apego por conta do que? Problema de autoconfiança. Não sou bom o suficiente, os meus pais não me deram carinho, não me deram atenção, não cuidaram de mim porque eu não sou bom o suficiente. O floral que essa pessoa precisa, porque ela tem apego, o medo de perder, porque ela não é boa o suficiente, é o Larche. Mas, pensando numa outra pessoa que sofreu essa ruptura, todo esse abandono e ela é apegada, porque ela tem essa dependência emocional, porque ela precisa ser cuidada. Já que ela não foi cuidada no passado, ela precisa, ela busca em todo mundo, aquele cuidado, a que alguém vá dar pra ela a segurança que ela precisa, que ela nunca teve. Então, sim, essa pessoa precisa do floral xícore. E aí eu vou pra uma outra situação mais radical ainda. Aquela criança, aquela mesma criança, ela sentiu raiva, não aceitação de tudo que ela passou, porque a vida não foi boa com ela, a vida não foi generosa com ela, ela não aceita. E ela tem raiva de todo mundo. Ela se apega pra judiar do outro, porque ela tem raiva. É Holly, o floral que traz amor universal e entendimento. Percebem que eu vou pra vários caminhos e se eu ficar aqui me aprofundando nisso, a gente vai encontrar várias causas pra pessoa que tem apego excessivo e dependência emocional. Então, entendamos que os florais de Bach tratam a causa das doenças físicas. O Dr. Bach dizia também que as aflições de ontem são coisas do passado. Hoje, inicia-se um novo dia. Um dia que nunca existiu. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar que o novo ano que tá chegando é pra gente se abrir pra receber o novo, as coisas que estão chegando. Então, vamos deixar de lado aquele apego excessivo que eu tenho naquela situação que aconteceu no passado e eu continuo remoendo ela. Eu sinto raiva daquela pessoa porque ela me magoou, ela me ofendeu. Eu não consigo parar de pensar naquela pessoa. Eu não consigo parar de pensar naquela situação que aconteceu. e eu volto nela, eu volto nela e não consigo me abrir pro novo, pro ano que tá chegando, pra oportunidade de recomeço. Então, é muito legal a gente usar três florais aí pras pessoas que precisam se abrir pro novo. É, chicore que representa, pensa assim, numa árvore. O chicore representa as raízes. Eu tô tão apegada naquela situação. E o que que o chicore vai fazer? Ele vai te trazer entendimento pra que você entenda que aconteceu e que com isso você aprendeu. E tudo bem. Vamos seguir. Feliz porque o outro tá bem. Feliz porque eu estou feliz por ter passado por essa situação. Na sequência, você tem o Honeysuckle que representa o tronco da árvore, a estrutura. O Honeysuckle é o floral que te tira do passado, que te ajuda a criar narrativa e voltar pro momento presente. Você revisita e você volta. Você está aqui agora, porque a vida é aqui e agora. E, claro, nem sempre é fácil o desapego, a ruptura, você voltar pro momento presente, deixar pra trás o que passou. Não é fácil. E tudo bem. Não enlouqueça. Tenha lucidez. Então, o Cherry Plum, ele vem compor esse trio de florais pra que você siga sem perder a razão. Nos sigam nas redes sociais, arroba florais e aromas. E, no próximo episódio, eu vou receber a doutora Samanta Alves, que é perfumista do Pomander, que vai falar com a gente um pouquinho sobre como ela é e como é que ela constrói os aromas. E, no próximo episódio, eu vou receber a doutora Samanta Alves. E, no próximo episódio, eu vou receber a doutora Samanta Alves.